Quem não sente falta da cantora Marília Mendonça, não é mesmo? Sem sombra de dúvidas, foi a maior perda da música sertaneja no século XXI. Esse é o fato que mesmo a sertaneja tendo partido em um triste acidente aéreo em 2021, até hoje faz sucesso com suas músicas. E os fãs da cantora sempre relembram imagens da Marília antes de partir. Justamente por isso, hoje separei algumas imagens e vídeos da cantora antes de perder sua vida, que emocionam a todos nós. Confira o vídeo. Música 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 Música